do Palmeiras, entrando no meio da costela do Henrique, e expulsa o Castanho. Vale lembrar que esse juiz persegue o Castanho, já tinha tido o mesmo problema com ele no jogo contra o Avaí. E sem que o Castanho tivesse xingado, ele já expulsou o Castanho. Isso só para falar do jogo de hoje. Eu gostaria muito de ouvir o que a cabine do VAR conversou com o juiz nesse jogo. Vou voltar um pouquinho aqui. Olha só, olha que curiosa essa análise do grande Mauro César, nada clubista, a respeito de arbitragem de VAR. Vamos lá. Mas como o Ceará perdeu, teve impacto no placar? Ou como o Palmeiras ganhou, aí teve impacto ou não no placar? Na real, nessa treta aqui, e por que eu estou analisando ela? Enquanto eu estava ao vivo no Instagram, para quem ainda não acompanha, estou deixando na descrição desse vídeo, muita gente perguntando se eu estava assistindo ou se eu tinha assistido Mauro César e Jean Odi, ou Jean Odi, na treta do ano sobre arbitragem. Realmente esse vídeo aqui tem seis longos minutos da discussão. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês acompanharem. Óbvio que eu não vou estar trazendo o vídeo todo. Estava assistindo também a coletiva aqui, ó. Não sei se vai pegar aí, do Profechô. Vamos ver se pega aí. Tá vendo? Do Luxemburgo e do presidente do Vasco da Gama. E, inclusive, a gente percebe que não é somente o presidente do Palmeiras, que é o Maurício Gagliotti, o chorão. A gente percebe que existem outros presidentes de outras agremiações, no caso aqui do Vasco da Gama, que prometeu ir à CBF, que também choram pelo resultado. Uma coisa é o que o Luxemburgo fez na coletiva, que ele admite que existem erros sequenciais contra o Vasco, e eu concordo. E outra coisa é você desmerecer o resultado do Palmeiras, porque o Vasco da Gama não criou absolutamente nada. Quando um presidente faz o que o presidente do Vasco fez, ele tira totalmente a carga de responsabilidade dos jogadores, do próprio Luxemburgo, que aí pode direcionar ou não tudo pra arbitragem. Pra você que não viu o Palmeiras e o Vasco da Gama, o Vasco da Gama não jogou absolutamente nada. Palmeiras não jogou nada. Um jogou absolutamente nada e um não jogou nada. O que não jogou nada ganhou, o que jogou absolutamente nada perdeu. Inclusive, o gol feito foi contra, né? Foi o gol do Mike contra. E a melhor chance que criou no primeiro tempo foi criada pelo nosso zagueiro Luan, que foi a finalização do Guarim. Foi isso que o Vasco da Gama produziu no primeiro tempo. No segundo tempo, um jogo lá e cá, onde o Vasco se pega em um time um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais capaz. Teria tomado de 4 ou 5 dentro de casa. Mas era o Palmeiras que entrou o Dudu no segundo tempo. Isso a gente já tratou no pós-jogo. Agora, em cima dessas discussões de arbitragem, que eu mostrei pra vocês aqui nesse vídeo, a gente percebe como existem os jornalistas, e aí eu não me coloco como eles, clubista. A diferença do canal do YouTube pro jornalista é que nós somos torcedores e produzimos o conteúdo aqui pro palmeirense. E lógico, também pros outros torcedores que de repente querem ver a visão do palmeirense. Mas nós declaramos isso, seja no nosso cenário, seja no nosso dia-a-dia. A partir do momento que essas figuras, que também são declaradas torcedores fora dessa emissora, eles vão palpitar dentro da empresa, aí começa o grande show de horror. De um lado, Jean-Odi, o cara que estava tentando colocar tudo em um equilíbrio. E do outro lado, um cara que só estava visando. A preocupação, talvez, do Palmeiras estar ganhando jogos em sequência com a arbitragem sendo protagonista. Uma vez que a gente pega o futebol e direciona toda a pauta de pós-jogo pra arbitragem, a gente está destruindo por total e completo o entretenimento. Aconteceu muito mais coisas na partida, talvez não tão relevante, ou talvez de fato irrelevante, mas, por exemplo, o gol do Lucas Lima. Que ninguém vai falar, porque o árbitro, que nem entrevista dá e que vai continuar pitando outros jogos, ele foi o protagonista. Não o Lucas Lima. Lucas Lima, até eu esqueci de falar no pós-jogo do Lucas Lima, inclusive. Então, isso tem estragado por completo a experiência com o futebol. Penso eu. Porque sempre a gente direciona o protagonismo aos árbitros. Quando esse canal pide o VAR entre outros canais aqui do YouTube, e até canais televisivos, é porque a gente de fato acredita que a tecnologia possa somar pra uma maior transparência do futebol. Coisa que, quando coloca na mão do brasileiro, ele consegue fazer coisas incríveis. Não enxergar impedimento, não enxergar falta. Inclusive, a tecnologia, no meu ver, era pra corrigir lances extremamente duvidosos, na qual não pode uma partida terminar com esse tipo de situação a favor de A, a favor de B. Ou seja, bola que entrou, e aí não, foi na linha, não entrou. Impedimento. Como é que você, com a tecnologia, a seu favor não monta exatamente ângulos favoráveis pra você enxergar todo e qualquer impedimento? Seja contra o teu time do coração ou a favor dele. Tem que ter uma clareza da tecnologia. A demora na decisão e a chamada do VAR pra lances interpretativos. E o futebol é diferente de muitos esportes. Existem muitos lances interpretativos, como por exemplo, o senhor Mauro César não deve ter falado do lance em cima do Luiz Adriano, que pra mim foi pênalti e pra muitos não foi. Mas esse não entrou pra pauta da discussão, porque o que importava de fato era o Palmeiras não sair vitorioso de São Januário. Eu quero mais uma vez falar isso pra você. Tenho vergonha. Se você palmeirense acompanha Mauro César e de repente monetiza as lives deles ou de repente gosta das opiniões dele, eu lamento. Eu lamento, inclusive, a cada ano ter que alertar vocês sobre um comunicador. E um passado foi o Neto, hoje a gente leva o Neto na brincadeira como um grande personagem, como uma grande persona. Agora Mauro César me parece um cara bem mais articulado que o Neto e que a gente tem que, de repente, colocar situações como essa, que o Jean-Odia, inclusive, passa a colocar panos quentes, porque a briga entre eles, pra vocês terem uma noção, pra quem vai assistir depois, ela começa mais ou menos nesse tom. Mas, ao final, mais ou menos esse que era o tom. Quando existe um bons profissionais na arbitragem, que eles possam, inclusive, conceder entrevista pós-jogo, você não precisa se preocupar se estão sendo pressionados. porque ele simplesmente vai ter que entrar e desempenhar o seu melhor papel como profissional. Essa é a mensagem do vídeo, não sei se você concorda ou não concorda, se não concorda, deixa o dislike e comenta o porquê, se concorda, não esquece, deixa o seu like também e comenta o porquê. Lembrando que lives todos os dias no Instagram está aqui na descrição desse vídeo também. Tamo junto, até a próxima e valeu! Tchau, tchau!